Oi meninas! Diretamente dos comentários aqui para o nosso salão, Eunice, maravilhosa! Como vocês podem estar vendo aí o antes e agora o depois com cabelo orgânico, a Anatelis, na técnica enrolada 3D, e ela vai contar um pouquinho o que é que ela achou de diferente. Ela que já usou outras técnicas, né? E agora tá em transição e usou o cabelo orgânico pra auxiliar nesse momento. Conta aí pra gente. Gente, eu estou assim maravilhada! Que trabalho maravilhoso! Que técnica maravilhosa! Eu estou assim, estasiada! Muito legal, muito bacana! Vocês que estão pensando em experimentar, ai meu Deus, talvez não fique bom, talvez fique, vocês vão amar, podem ter certeza. Não fiquem com essas coisas na cabeça que não vai dar certo, não vai ficar legal em mim, vai ficar perfeito. Olha só como eu estou! Já usei trança, já usei outras coisas. E esse aqui, pronto, fechou! Não quero mais outro, vai ser esse o tempo todo. Parabéns, Anatelis! Obrigada! Parabéns mesmo, de verdade, você é show de bola! Eu já te acompanhava antes e agora eu vou acompanhar mais e mais um pouco, tá bom? Ó, que prazer! Meu Deus do céu! Fora que ficou bem natural, gente! Dá uma voltinha aí pra gente! Eita, linda, linda! Olha só como ficou super natural esse cabelo com as mechas incríveis! E assim, né, você que tem dúvida, como ela falou, não sabe o que fazer, não sabe se bota, se não bota, ela tá em transição, então a gente vai acompanhar essa transição, eu vou falando aqui a vocês o processo e você vai poder ficar ainda mais linda, né, pronta pra arrasar, como é a Eunice, maravilhosa! Obrigadão! Obrigada! Obrigada!